A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a restituição imediata e integral do bem furtado, por si só, não justifica o princípio da insignificância. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1205, os ministros da terceira sessão fixaram a seguinte tese. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Um dos recursos especiais julgados pelo colegiado tratava de dois homens que foram condenados por furto na forma qualificada mediante concurso de pessoas. No caso, foram subtraídos 13 jogos de baralho no valor de R$ 439,80. De acordo com o relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, a insignificância é medida não apenas em relação ao valor do bem jurídico atingido, pois é preciso fazer um juízo amplo da conduta que vai além dos simples cálculos de seu resultado material. Ele explicou que no caso dos delitos de furto, a atipicidade material da conduta não é afastada com a simples restituição imediata e integral do bem. Citando a jurisprudência do STF e do STJ, o ministro afirmou que a aplicação da insignificância depende da avaliação de cada caso individualmente, considerando suas circunstâncias excepcionais e não apenas a restituição imediata do bem subtraído.